Fala galera, TouchFox na sua tela, e hoje aqui na minha tela eu tenho Disney Speedstorm Eu fui convidado aí pra participar do Closed Beta do game, né? E eu vou passar pra vocês as minhas impressões que eu tive aqui E é isso aí, espero que vocês curtam, se é a primeira vez que você tá aparecendo aqui no canal Eu peço pra que você se inscreva, eu prometo que eu tô dando o meu melhor aqui pra que você apareça mais vezes Então dá essa força aí pra gente, dá esse apoio, que é grátis Então vamos comentar a respeito desse game aqui E assim, pra ser sincero, eu nem sabia que esse game existia Eu acabei conhecendo ele quando eu recebi o e-mail de convite, né? Com a Key pra participar do Closed Beta E se você tiver curioso, ele vai estar disponível pra todas as plataformas Switch, Playstation, Xbox, PC, via Steam, via Epic Games Então qualquer plataforma que você tiver aí, com certeza vai dar pra você jogar E imagino também que vai sair pra mobile, né? Não tenho certeza Mas em se tratando em um game da Gameloft, com certeza vai sair pra mobile, né? E o primeiro ponto que eu quero estabelecer aqui é justamente esse É um game feito pela Gameloft Então, vocês já imaginam o que eu vou falar aqui, né? Como eu tinha dito no vídeo do Multiversos, né? Eu fico muito feliz quando aparece um game assim Como eu disse, não precisa reinventar a roda Mas ele pegando uma fórmula ali que já existe E trabalhando bem nela E fazendo um game free pra galera jogar Bem feito É muito interessante Porque como o Multiversos fez Ele fez um negócio que já existia, né? De vários games Não só ali o Mario, né? O Smash Bros, né? Então, quando eu vejo assim um game estilo O Disney Speedstorm Eu fico esperançoso de ter um produto bom ali Só que, assim, eu não esperava nada desse game Porque eu nem sabia que ele existia Até ser convidado E eu acabei saindo dele Depois de ter jogado o Closed Beta Com uma impressão muito ruim Se você tá acostumado a jogar games da Gameloft Você tá ligado Os caras pesam muito na monetização, velho E com esse jogo aqui não vai ser diferente Vai ser muito tenso Porque, assim, vou pegar mais uma vez o Multiversos como exemplo Porque é um vídeo que eu tenho aqui no canal, né? Um game que eu falei aqui no canal E o Multiversos, quando você joga o game Você percebe que o game foi construído Pensando nas mecânicas do jogo Foi construído ali da maneira que você consiga entender Que a intenção dos caras é que você se divirta E aí, em cima disso Eles colocam a monetização pra manter o jogo Porque o jogo é grátis Então ele precisa se sustentar Só que a monetização que eles colocam É uma monetização que não é predatória Porque você compra skins Compra itens ali cosméticos e só E já era Nesse game aqui é totalmente o oposto A impressão que dá aqui é que os caras pensaram Em como ganhar muito dinheiro Em como monetizar Que marcas utilizarem pra isso E aí, depois que eles tiveram consolidado Essa ideia da monetização Eles pegam e constroem um game em cima disso Que possa ali maximizar os lucros, né? Como a Gameloft já tem ali Um know-how com a série Asphalt Isso daqui acabou sendo Mel na chupeta pra eles, né? Até porque o gênero do Kart Racing, né? Que vem lá desde o Mario Kart Aí tem lá o Sonic O que é? Ao Racing Transformers Team Racing, eu acho que transforma Enfim Ao Star Team Racing Transformers Whatever Tem também o Crash Team Racing, né? Então já existem muitos games nesse estilo aqui Que dá pra você se basear Se inspirar pra fazer o seu game Só que o problema desse jogo O grande problema pra mim É que apesar dele usar aí Personagens autorais Filmes e desenhos da Disney e da Pixar Ele me parece ser um game muito genérico, velho É impressionante Você tá ali jogando com personagens Sei lá, Piratas do Caribe Do Mickey Bela Fera Vários Tem uma gama grande de personagens Vou mostrar aí na tela Os personagens que tem e tal E tem também os mapas desses personagens Então tem o mapa ali do Piratas do Caribe Tem o mapa da Bela Fera Do Hercules Do Monster S.A. Do Jungle Book Só que por incrível que pareça, velho Esses mapas conseguem ser genéricos Utilizando elementos dessas franquias E conseguem ser genéricos E não muito memoráveis, né? Assim, o mapa do Hercules, por exemplo Eu achei bonito O mapa da Bela Fera também é da hora Mas, por exemplo Você pega o mapa do Piratas do Caribe, cara Se você falasse que é um jogo de pirata de corrida Nem mencionasse Piratas do Caribe Com certeza eu ia acreditar e falar Beleza Porque não tem muitos elementos ali Característicos da franquia Que remetem diretamente Tipo, não tem um personagem ali Não tem um acontecimento do filme, né? É um mapa genérico Tem, tipo, na largada ali Tem uma baita de uma caveira genérica Pendurada ali na largada O pior de tudo é isso Que, tipo, tem uma baita de uma caveira genérica Ali na largada Só que o próprio Piratas do Caribe Tem uma caveira Assim, que é o logo do filme Que é muito característico Se você olha, você sabe que é do Piratas do Caribe Só que os caras colocaram aí uma caveirona Mó genérica, velho Com um chapéuzão de pirata Não sei o quê Assim, eu sei que essa caveira genérica aí Tem lá no brinquedo da Disney Porque, assim, caso você não esteja ligado O Piratas do Caribe Ele é baseado em um brinquedo Que tinha na Disney, né? Acho que foi um dos primeiros brinquedos Que tinham lá Aí em cima disso Eles criaram um filme Só que, assim O que é mais memorável? Aquela caveira genérica lá Que só quem foi na Disney sabe Ou a caveira do filme Que todo mundo assistiu Óbvio que é a do filme, né, pô? Então, sabe É uma coisa que desanima muito Porque eu Quando eu vi esse game Eu tava com expectativa abaixo Porque eu não conhecia Aí eu pensei Pode ser que isso aqui seja interessante, né? Eu falei do multiversos lá e tal Mas eu acabei me decepcionando muito, velho Assim O game é divertido Ele é legal Como eu já falei Ele usa uma fórmula que já existe Que já foi muito trabalhada Refinada Ele é legal, velho Principalmente aí Se você for jogar No Nintendo Switch e tal Só que Não que, assim Jogar no Nintendo é mais divertido Mas eu quero dizer que Pelo fato de você poder jogar Em qualquer lugar e tal Mas o game Ele tem muitos aspectos genéricos, né? Apesar de eu ter falado agora De você jogar em qualquer lugar É só uma ressalva Você precisa estar online Pra jogar esse game, tá? Se você não tiver conexão com a internet Você pode esquecer Se for viajar Ou tiver sem internet aí na sua casa Você não vai jogar ele Você precisa 100% Da conexão com a internet Mesmo que você vá jogar solo Então ele tem aí Esse pré-requisito Que é uma pena, né? É mais um ponto negativo E outra coisa que eu acho Muito genérica, cara São os carros Os carros dos personagens São extremamente genéricos Não tem nada a ver Com os personagens Não tem nada que remetem Aos personagens Então, assim, se você está correndo E tem um personagem lá na sua frente Ou um personagem que passou Mó rápido assim na sua frente Se você não prestar muita atenção No boneco que está ali dentro Você não consegue saber quem é Porque os carros São todos ali pretos Genéricos, né? Por quê? Eles construíram isso Pra poder fazer um mercado de skins, né? Vender skins ali a rodo Pra você customizar seu carro Comprar pneu Comprar envelopamento E comprar o caramba 4 Pra você customizar o carro Do seu jeito É uma pena Porque, assim, você pega Mario Kart Ou Crastin Racing e tal Mesmo que você Não conheça ali o personagem, né? Ou às vezes seja um personagem pequeno Quando você vê o kart dele Você sabe quem é Tá ligado? Pela cor Pela forma como o kart é construído Aqui não Aqui não tem como saber Ainda mais quando é um personagem pequenininho Que ele fica escondido ali Aí, lascou Mas qual que é a importância De você saber Quem que são os seus inimigos? Porque cada personagem ali Tem skills diferentes Então você precisa ter uma ideia De como lidar com cada personagem Pra você se dar melhor nas corridas Apesar de quando, por exemplo Eles estão atrás de você Aparecer o ícone ali embaixo Isso não ajuda muito, velho Não ajuda Você vai acabar confundindo Sem saber quem que é O cara que tá ali disputando com você Frequentemente Então é meio zoado isso Por exemplo, sei lá Você pega Vamos supor Um exemplo aqui Porque eu não me aprofundei muito Nessa parte de skills e tal Mas, sei lá Vamos supor que você tá ali com o Mickey Aí tem, sei lá O Jack Sparrow ali Do seu lado Vamos supor que o Jack Sparrow Ele tem habilidades ali Que são mais De proximidade, né Então tipo Ele pega ali uma caixinha Que ele pega uma habilidade Que se você chegar perto dele Ele, sei lá Mete o espinho em você e tal Então às vezes você tá ali Preparando ali Pra fazer uma atrapassagem Daí você não percebe Que é o Jack Sparrow que tá ali Ou então ele se aproxima de você E você não percebe Ele usa a habilidade E você não tem o tempo de reação Porque você não sabe Qual o personagem que tá ali Então você não consegue ler Os movimentos dele, né Então até você Associar qual que é o personagem que tá ali Pra poder tomar uma decisão Que pode mudar o destino da partida É um pouco mais demorado Do que o raciocínio que você teria Se você tivesse ali Uma identidade visual mais marcante, né E nada nesse jogo é muito marcante Além de ter mapas genéricos, né A música é horrível Assim, não é ruim Não é chata É horrível A música do Jungle Book Me deu dor de cabeça, velho De tão ruim que é Me deu dor de cabeça E eu tive que parar de jogar Eu desisti de jogar Quando eu cheguei no mapa do Jungle Book Porque a música tava muito irritante E também eu nem Acabei nem me incomodando em desativar Porque já tinha passado um tempo Já que eu já tava jogando E já tava enjoado já Porque o sistema de progressão desse jogo É muito zoado, velho É muito zoado Assim, se fosse um game Exclusivo de celular Eu acho que dava até pra entender Porque assim, de modo geral Os games de celular funcionam assim, né Com a progressão exagerada De você ficar grindando ali Sem parar E como é assim também no Asphalt, né Que é da própria Gameloft Só que um game de console, PC e tal A galera não curte muito isso, né Então eu acho que, sei lá Não funciona pra quem joga em PC e tal Playstation Assim, eu não tenho dúvida Que esse jogo vai atrair público Vai ter gente jogando Porque como eu disse Ele mexe aí com franquias grandes Da Disney e da Pixar E isso atrai público E fora que é um game Num estilo ali que o pessoal gosta Que é esse kart racing e tal, né Estilo Mario Kart e tal Só que a monetização pesada E o progresso pensado Na monetização e no grind É muito zoado, velho Você, tipo, você não Acaba não tendo motivação Pra continuar no game Só que assim Se ele fosse um game Exclusivamente single player Beleza Até aí, ok Se você quer grindar, gastar dinheiro Você não tá prejudicando o outro jogador Certo? Só que o problema é que o game Vai ter um grande foco no multiplayer Esse que é o problema Na minha opinião Então a gente não sabe Até que certo ponto Jogar multiplayer Vai ser mais recompensador Do que você ficar fazendo As minhas missões single players Até porque Esse close do beta Tava bem cru Na questão da monetização E no multiplayer também Eu acho que nem tem multiplayer ainda Pra ser sincero Eu nem fui atrás de testar Porque quando você vai, por exemplo Na loja Já tem lá Battle Pass Tem skins pra vender Até aí tudo bem A parte de skins Eu não tenho nada contra Desde que elas não afetem Diretamente a sua gameplay Não te dê status ali Pra você ser um melhor jogador ou não Mas daí vende lá Personagens Vende partes Pra você fazer o upgrade Do seu carro, né Então Fora isso tem Uma parada nesse game Que são os assistentes, né Você equipa ali Como se fossem, sei lá Melhorias pro seu carro Personagens Que dão um bônus pra você Então, por exemplo Você tem ali, sei lá O Mickey Aí você equipa, sei lá Tico Teco Qualquer personagem Só pra ele te dar um boost ali Só que tem um problema Porque Vamos supor que você é um jogador free Na perspectiva aqui Eu acho que da maioria Se fosse jogar um game desse aqui Não ia gastar dinheiro, né Você é um jogador free Você tá ali correndo Pá, pá, pá Aí você consegue Um personagem Gratuitamente Pra você equipar O seu boneco ali Que você mais gosta de jogar Que te dá um boost ali Só que acontece Se ele não for No mesmo universo Do personagem Que você tá jogando Você não consegue Equipar ele No seu personagem Então, por exemplo Se você tá jogando Com o Jack Sparrow Você não consegue Equipar um personagem Do universo da Mulan Por exemplo Tem que ser um personagem Do universo ali Piratas do Caribe Então, isso é muito zoado São várias maneiras ali Que fica restringindo o jogador Pra ele progredir no jogo Não só isso O próprio sistema de upgrade É muito quebrado Você tem que grindar muito Pra ficar fazendo upgrade Do seu carro ali Nesse Closed Beta Até que não Eles fizeram uma progressão ali Mais suave Pra você Testar o jogo e tal Mas eu tenho certeza Do mesmo jeito Que a loja não tá finalizada A loja tá bem zoada Quando você compra o Battle Pass Dá pra você comprar O Battle Pass Com as moedinhas Que você ganha no jogo Com certeza No jogo final Não vai ser assim O Battle Pass Não tá finalizado Os próprios itens Da loja Não estão finalizados Então Do mesmo jeito Que você Tem essa progressão Mais facilitada No Closed Beta Com certeza No game final Não vai ser assim Vai ser muito grind Vai ser Ficar ali caçando Peça pra upgrade Fazendo Repetindo a mesma corrida Ou então Você vai lá e paga Passa o cartão E passa de fase Rapidinho Ganha de todo mundo Aí outra coisa Pode ser que alguém fale Ah mas na loja ali Tem um item grátis Que você ganha Mas assim Nada grande Que na versão final Vai existir isso E muito menos Que vai vir um item Que você precisa Ou que dê Pra você usar Com certeza Vai ser pior Do que tá aqui Porque não tinha Implementado a monetização É óbvio Que eles vão implementar A monetização Não tem como Um game free Dessa magnitude Existir sem monetização Então assim O fato de você conseguir Comprar tudo na loja Com o que você ganha Nas corridas Isso não vai existir Na versão final Mas também Essa parada De item grátis Com certeza Eu imagino Que não vai chegar Na versão final Vamos supor Você joga com o Mickey Até aparecer ali Um personagem Que dá pra equipar Com o Mickey Você pode gastar ali Um mês Dois meses Tá ligado Então não compensa Muito Né Apesar de que assim Pra ele ter uma vasta Gama de personagens Eu acho que você Não vai querer Ficar jogando Só com um Esse seria O normal né Que nem Mais uma vez Resgatando multiversos Eu joguei ali Com quase todos os personagens Né Testei todos E tal Só que aqui Como eu disse Aqui tem O problema Da progressão Cara Isso Que Tá Atrapalhando A forma Como o game Funciona Como eu disse Ele é divertido É legal jogar ele Só que a progressão É muito zoada Por exemplo Vamos de novo Pegar o Mickey De exemplo Você tá jogando Com o Mickey Passa todas as corridas Ganha upgrades E tal Ganha personagens Equipa muito bem O seu carro Então você tá jogando Com o Mickey Você faz o upgrade Do seu carro Passa O seu carro Tá muito culpado Aí você libera Sei lá Jack Sparrow Aí você vai ter que começar Tudo de novo Do level 1 Tá ligado Então Você vai acabar Tendo vários Ciclos De farming Então você vai ter Um carro bom Aí sei lá Às vezes você tem Um personagem ali Que você acaba liberando Depois tem uma skill Que você gosta mais Que seja melhor Aí você quer liberar ele Aí vai ter que voltar No nível 1 Farmando tudo de novo Tá ligado É claro Que o fato de você Já ter um personagem Level mais alto Você pode formar Os itens Com o seu personagem Pra utilizar Nesse que você liberou Agora Mas mesmo assim Não vai liberar Você não vai ficar liberado Dessa parte Do farming De ficar farmando E tal Então é meio zoado Isso Eu acho meio Meio tosco Pra ser sincero Porque assim O foco do jogo Não é diversão Não é Apesar de como eu falei É divertido O foco do jogo Não é te divertir É tirar seu dinheiro Então é meio zoado Então é meio zoado Eu imagino Eu imagino que Quando ele sair Ele vai fazer Sucesso Como eu já falei Então assim Basicamente o game É um gacha Tipo sei lá Genshin Impact Por exemplo E outra coisa Outra coisa Que é muito pesada Nesse game São as lootboxes Lootboxes é um bagulho Assim que Tem demais no game Você ganha Com uma recompensa De corridas Tem bastante Pra você comprar Na loja também E assim Na Europa A galera Tá meio Os governos E tal Tô meio que caçando Fazendo uma caça As bruxas Já faz um tempo Há games que tem lootboxes Que não deixam claro Pro jogador As chances De ele ganhar Tais itens E tal E aqui esse game Eles tentaram Meio que dar Uma disfarçada Muito tosca Porque assim Quando você abre Uma lootbox Ao invés de sei lá Você abrir a caixa Aparece as recompensas Não Você aperta ali pra abrir Aí tem meio que Simulando uma corrida Aí tem os carrinhos azuis Os carrinhos dourados Os carrinhos roxos Simulando a raridade Dos itens Aí eles meio que Semulando uma corrida Aí quem chega no final Sei lá Chegou o carrinho roxo Aí seu item vai ser roxo Tá ligado Mas assim É só visual O bagulho É RNG total É lootbox É sacanagem Pra pegar seu dinheiro Pra você ficar ali Abrindo o bagulho Até vir um item Que você quer Só que ele tem Mais um problema Que é a otimização Esse game Tá muito mal otimizado Tá bem zoado Eu coloquei Eu comecei a jogar ele Com uns gráficos no alto E assim O gráfico do jogo Não é Não é aquelas coisas absurdas E tava pesando muito Tava dando travada E travadas absurdas mesmo Daí eu reduzi o gráfico Sem problema nenhum E ele também não tem Uma opção gráfica ali Muito vasta Você só escolhe O preset ali Você não consegue Individualmente escolher O que você quer ativar Ou desativar Pra melhorar seu desempenho Ou enfim Customizar da forma Que você quiser O gráfico Só que outra coisa também Da parte gráfica É que ele tem Delay render Frequentemente Eu sei que eu gravei Eu vou tentar achar o trecho Que eu gravei Porque eu gravei muito Gameplay Acho que eu tenho Umas duas horas De material gravado Vou ver se consigo achar Pra colocar pra vocês Eu entrei no mapa Acho que foi do Bela Fera Ficou muito zoado As texturas Elas não carregavam E detalhe Eu tava jogando Num SSD M2 Que tem aí Uma taxa de leitura Muito rápida E mesmo assim Tem delay render Então dá pra perceber Que não é uma questão De leitura É uma questão Da própria engine Deles que é zoada Mas se você for jogar Com um HD Que tem uma leitura Sei lá De 600 MB por segundo Com certeza você vai ter Problema com isso Sem sombra de dúvidas Então espera isso Claro Porque isso foi um Closed beta Pode ser que na versão final Já venha melhorado Mas o que eu tive Aqui de experiência Foi isso Um delay render Quase sempre Não foi só essa vez Do Bela Fera Dessa fase do Bela Fera Que eu tive Eu tive também No mapa do Piratas do Caribe No Toon Village Que é o primeiro mapa Que você joga Que era pra ser O mapa do Mickey Mas também Muito genérico Nada que remete ao Mickey E você fica ali Você não tem a imersão Necessária Pra acreditar Que aquilo ali Seja o mapa do Mickey E não seja o mapa genérico Gerado aleatoriamente Não que seja Gerado aleatoriamente Mas parece muito Então assim Fazendo um apanhado geral Com certeza eu devo ter esquecido Algum elemento importante Aqui E eu gosto muito De jogar games Assim que eu usei Da Alpha Antes de fazer vídeo E falar sobre Pra eu aproveitar Todo o conteúdo ali Pra saber Qual que é a intenção Do game Pra depois De falar Que eu não gosto Muito de fazer Vídeos de primeira impressão E tal Porque se eu tivesse Feito um vídeo De primeiras impressões Com certeza Com certeza eu teria falado Que esse game É maravilhoso Porque quando você Começa a jogar Ele é muito divertido As primeiras meia hora Primeira uma hora Ele é divertido Até que você percebe A armadinha que esse jogo é Aí fica zoado Fica muito zoado Eu parei acho que Na metade do capítulo 2 Uma coisa assim E acabei desistindo Por conta que eu falei A música do mapa Do Jungle Book Tava me dando Dor de cabeça Então acabei Desistindo E já tava enjoado O jogo não passa A sensação de velocidade Nenhuma Isso que eu acho Que é o mais triste Num game de corrida Porque assim A forma como os mapas São construídos Eles tem uma pista Muito ampla Porque também São vários personagens Ali na pista Então isso acaba Prejudicando um pouco A sensação de velocidade Quando você tem Uma pista muito ampla E não tem muitos obstáculos Que ficam passando Por você Conforme você vai jogando Pra você ter a sensação De você estar andando rápido Então isso Acaba prejudicando Você dá um boost Ali Você tá sempre correndo Com boost Mas parece que você tá Sabe Andando em velocidade De cruzeiro É muito zoado E quando você tá Correndo sem boost Então piorou É muito zoado Parece que você Botou a primeira marcha Ali e tá Pisando fundo No acelerador E assim Não só isso O game Apesar de ter Uma pouca variedade De mapas Essa parte eu até entendo Tá ligado Porque assim São várias corridas E tal Então ele tem pouca Variedade de mapas Pelo menos nesse Closed Beta E o que acontece Conforme você vai progredindo Ao invés de você Cada corrida Ser uma pista diferente Seria eu acho Que impraticável Você ter Tantas corridas Com pistas diferentes Imagina um game Ter 100 200 pistas de corrida Eu acho que é impraticável Então o que eles fizeram A sacada deles aqui Então você tem Sei lá O mapa do Piratas do Caribe Daí a primeira vez Você corre ali Num padrão de pista Aí a próxima vez Que você vai correr Neles Sei lá Pode ser padrão invertido Você correr ao contrário Na pista Pode ser que na próxima vez Que você corra Tenha um obstáculo Novo na pista Ou sei lá O traçado da pista Tenha mudado Então eles vão fazendo Essas variações Pra que você Tenha a sensação De que tá jogando Algo novo Não tá toda hora Mesmo a pista Aí seria zoadão Mas mesmo assim Esse jogo Que não me convenceu Eu sou muito apaixonado Por Mario Kart Gosto muito Principalmente de Crash Team Racing E tal Mas esse jogo Que não dá Não dá pra passar Quando ele sair Testa ele aí Pra ver se você Curte e tal Mas não gasta dinheiro Com isso aqui não Que não vale a pena Porque ele é um game Que ele não respeita O jogador É muito canalha Ele só quer tirar Seu dinheiro Só quer farmar grana E a criançada Vai ver jogo da Disney E vai querer jogar E com certeza Vai gastar horrores De dinheiro Tipo a galera Tá gastando dinheiro No Diablo Immortal Todo mundo crucificou Esse game E aí tá todo mundo Hoje gastando dinheiro Nisso aí Os caras tiveram Um lucro milionário No game Que tem aí Um mês de lançamento Só E o que eu tenho a dizer Sobre esse game É isso velho Ele é free E muito Pay to win Ele tem foco Ali no multiplayer E tal Então eu acho zoado Quando um game Tem essa questão Do multiplayer E ele tem essa Monetização aí Muito agressiva Porque no fim das contas O que importa É quem paga mais Apesar de como eu disse Ele tem ali As missões Single player E tal Mas Que aparentemente O foco dele É o multiplayer Então eu achei Meio zoado Isso Fiquei desanimado Não criei interesse Nenhum Pra jogar esse game Quando ele sair E também nem sei Se tem data de lançamento Acabei não pesquisando Mas isso aí É uma pena Não sei se você Concorda ou não Com o que eu expressei aqui Fica livre aí Pra colocar nos comentários A sua opinião Se você jogou ou não Se você acha Que eu tô tendo Uma visão muito deturpada Do game Que ainda não saiu E tal Se você acha Que o game Vai ser melhor Do que isso Mas eu acho Que vai ser Muito zoado Eu não consigo Recomendar esse game Pra ninguém Não consigo pensar Assim Nossa Quando esse game Sai Que eu vou chamar A galera Pra jogar E tal Mas Enfim Eu queria trazer Esse vídeo De impressões Aqui Porque como eu fui Convidado Pelo Closed Beta Eu não queria Passar em branco Acabei testando o game E se caso Alguém aí Tivesse interesse Pra saber Se vale a pena Ou como é que foi O Closed Beta Então Tá aí a minha Impressão E como eu sempre digo Não tome O que eu falei Aqui como verdade Absoluta Procura outros canais Que fizeram vídeo Disso Ou sei lá Algum site Que escreveu Alguma análise Do Closed Beta Daí Tá ligado E toma cuidado Também com quem Você procura Informações Porque tem muita Gente aí Que eles pagam Principalmente Se tratando Na Game Loft Que eles pagam Pra falar bem No game Então fica bem Atento Quanto a isso Procura sempre Alguém que dá Uma opinião honesta Que não fica preso Ali em falar Ah Como esse game Tá fazendo sucesso E tal Vou falar bem Pra engajar Pra ganhar público Pra ganhar Sei lá Parceria Qualquer coisa assim Procura alguém Que dá uma opinião Honesta Sincera Eu tentei Ser o mais honesto Possível aqui E esse foi o sentimento Que eu tive Jogando esse jogo O que é triste Mas é a verdade E a verdade Às vezes Machuca Fazer o que Enfim Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Se é a primeira vez Que você tá aparecendo Por aqui Deixa aí Seu like Sua opinião A respeito desse jogo E a gente se vê No próximo vídeo Até a próxima Tchau pra vocês